Está acontecendo aqui no município de Monte Alegre a terceira edição da Feira da Agricultura Familiar. É uma feira realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais que visa beneficiar os trabalhadores da agricultura familiar, os agricultores familiar aqui do município de Monte Alegre da zona rural, onde eles aproveitam a oportunidade para trazer seus produtos para expor aqui nesta feira que já é tradicional, está acontecendo pelo terceiro ano. A feira está funcionando aqui no bairro do Planalto, ao lado da Etepa. Vai funcionar por todo o dia de hoje e uma vasta programação vai acontecer até às 23 horas de hoje. Nós conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a senhora Vilma Sousa, que fala a respeito da importância dessa feira, da realização e também da programação. Primeiro dizer que a feira trouxe o tema em 2018, o tema Feira Agroecológica, é como fonte de renda e respeito ao meio ambiente. Então isso para nós chama muita atenção, principalmente em preservar e respeitar o nosso meio ambiente. Então nós iniciamos com a abertura oficial da feira, o café que foi servido para os convidados e já está em curso a feira. Os produtores estão vendendo e já tem cliente de todas as terças-feiras. Então isso fez com que chamasse a atenção de uma feira municipal que ela é mais abrangente. Aproveitamos o mesmo espaço e nós vamos estar aí agora às 10 horas, nós vamos estar com diversos órgãos realizando uma roda de conversa, no qual a Secretaria da Fazenda vai estar realizando o cadrasto dos produtores para emitir a nota avulsa do produtor. Nós temos aqui assessoria jurídica, nós estamos com Ideflor, Previo e Fogo, Banco da Amazônia. Então todos eles vão realizar as palestras, não só para os agricultores, mas para todos que queiram participar. E à noite nós vamos estar aí com os artistas locais aqui do nosso município, fazendo aí o show para animar a nossa festa. E vamos estar também realizando o desfile das Misses Feiras. Vamos estar escolhendo aí a rainha da feira 2018. E fechando às 23 horas com o sorteio da Rifa, que tem também como principal objetivo a gente promover a Rifa para manter os TEAR despesas na nossa feira. Lembrando também que a gente tem cardápio aqui, Galinha Caipira e os outros cardápios regionais, que também estão sendo vendidos para também ajudar a custear a despesa da feira. A gente não tem palavras para agradecer à sociedade do nosso município e reconhecer a importância de eles comprarem diretamente de quem realmente trabalha. Porque além deles estarem ajudando os agricultores a melhorar a sua fonte de renda, eles também estão colocando mais alimento na sua mesa. Inclusive alimento saudável, alimento sem agrotóxico, um alimento de qualidade e com preço acessível. Então isso para nós é muito gratificante, a sociedade do nosso município reconhecer isso e ser cliente ativo da nossa feira da produção familiar. Vilma, em média de quantos produtores estão sendo beneficiados diretamente com essa feira? Diretamente são 55, mas hoje na feira municipal a gente tem 68. Eles trazem de tudo um pouco e de tudo um pouco eles conseguem vender. Aqui então hoje tem até Zenato, tem produtos aí produzidos da área da APA, que é uma área que tem a atenção do turismo, que aí é o pessoal do Ererê, o pessoal das diversas regiões aqui do nosso município, estão sendo contemplados com a nossa feira, com um esforço enorme. Então isso para nós é muito gratificante e sem poder dizer assim, a gente não tem palavras para agradecer o apoio dado pelo professor Jaime Teles, que hoje é o diretor da ETEPA e que de primeira mão cedeu essa área aqui para que a gente pudesse proporcionar aos nossos agricultores um local digno para que eles pudessem trazer os produtos deles e oferecer para a sociedade do nosso município.